Olá tudo bem se você quer saber mais sobre os medicamentos para o tratamento da insônia fique até o final desse vídeo que falarei mais sobre isso hoje Olá meu nome é Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador da clínica Regenerati no meu canal falo sobre dor sono Parkinson emoções e neurologia geral como um todo e especialmente os assuntos que são do seu interesse e se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho para ativar a notificação de novos vídeos e assim não perder nenhuma novidade do canal o tratamento da insônia os medicamentos para o tratamento da insônia primeiro vou começar a definir o que que é insônia a insônia é nada mais do que uma dificuldade para iniciar o sono manter o sono continuamente durante a noite ou despertar antes do horário desejado ou dormir menos que o necessário então a insônia pode ser definida dessa maneira tá a dificuldade para começar o sono a dificuldade para manter o continuamente durante a noite a pessoa desperta várias vezes ou a pessoa desperta antes do horário desejado ou aquela pessoa que acaba dormindo pouco mesmo que seja contínuo a pessoa dormindo menos do que o necessário para as pessoas normais tipos de insônia quais são os principais tipos de insônia temos a insônia inicial que é aquela que a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono é aquela pessoa que vai para a cama vira para um lado vira para o outro a pessoa fica pensando um monte de coisa a cabeça fica acelerada ela fica com medo de dormir e o medo de não dormir o medo de não dormir que por si só dificulta já o início do sono ou que fica com muita movimentação acaba mexendo muito as pernas vários outros elementos que acabam dificultando o início do sono a insônia inicial temos também a insônia terminal que aquela pessoa que até dorme rápido logo rápido no início da noite às vezes até mais rápido do que o normal que é uma latência de sono muito curtinha e aí ela dorme dorme aí no meio da madrugada acorda e perde o sono totalmente e aí essa chamada insônia terminal a insônia inicial ela é muito associada a síndromes ansiosas e a hiperatividade ou síndrome do pensamento acelerado já insônia insônia terminal ela é muito associada a síndrome depressiva bem o sono fragmentado sono fragmentado é aquela pessoa tá dormindo no meio da noite acorda volta a dormir depois mais um pouquinho acorda volta a dormir e assim por diante pode ser fragmentado tanto por levantar várias as noites várias vezes a noite para fazer xixi ou ela acorda e por ter acordado vai fazer xixi ou ela acorda e vai comer ou simplesmente acorda e fica de olho aberto um tempo na cama e volta a fechar o olho e dormir seja como for a pessoa acaba tendo um sono fragmentado e também tem sonhos fragmentados que a pessoa não sequer percebe que quando ela acorda o cérebro acorda são chamados micro despertares ele tem um micro despertar e volta a dormir só que ele fica tendo isso o tempo todo várias vezes se a pessoa tem tipo 20 30 micro despertares por hora ela acaba fragmentando muito o sono dela durante a noite então o outro tipo de insônia é o sono fragmentado e também tem o tempo total de sono reduzido é aquela pessoa que chega por exemplo é meia-noite ela vai dormir mas acorda quatro e meia cinco horas da manhã ela dormiu só quatro horas e meia só cinco horas de sono isso é pouco é uma privação de sono a pessoa ela acha que dormiu o tempo que deveria ela acordou não tem que acordar mais assim tá sendo o sono dela só que isso tudo mundo todas as pessoas que dormem menos que seis horas por noite de sono estão com um prejuízo no sono delas então esse é um tipo de insônia também que a insônia é por privação de sono seja porque a pessoa tá querendo estudar tempo demais ou que ela tem que acordar muito cedo para ir trabalhar e chega muito tarde em casa depois que estudou ainda ainda fica resolvendo mais coisas em casa de dormir ela encurta o período de tempo de sono dela e tenha também a chamada atraso de fase de sono não é um tipo de insônia própria medito é uma outra coisa é o atraso de fase de sono porque a pessoa ela até dorme a quantidade adequada só que ela por exemplo vai dormir duas da manhã e dorme de duas da manhã até até 10 da manhã ela dorme normal de duas às 10 da manhã 8 horas de sono sem problema nenhum só que o sono dela chega mais tarde ela acorda mais tarde só que essas pessoas acabam tendo problemas porque a maior parte das pessoas o dia começa mais cedo a pessoa já começa a ter compromisso em torno das 8 horas da manhã 9 horas da manhã então ela acaba tendo problemas porque tem um atraso de fase de sono o sono dela acaba começando mais tarde terminaria mais tarde seria um sono normal mas ela começa o sono dela mais tarde quais são as principais causas da insônia a insônia tem normalmente a insônia primária que a pessoa não tem uma causa nenhuma e simplesmente ela tem insônia mas isso é até mais raro as insônias mais comuns são insônias secundárias são secundárias a alguma coisa como por exemplo secundárias a condições médicas agudas ou crônicas por exemplo apneia do sono que faz a pessoa acordar várias vezes ao ao longo da noite ter vários micro despertais ou macro despertais a doença pulmonar obstrutiva crônica aquela pessoa que tem DPOC que fica tendo falta de ar acordando para tossir várias vezes ou pessoas que têm muitas alergias que o nariz entope ela fica com dificuldade de respirar e tem que ficar acordando por conta da dificuldade de respirar ou que fica tossindo por conta das alergias isso é um tipo de insônia relacionada à doença médica ou pessoa que tem insônia relacionada a medicamentos por exemplo pessoa que usa descongestionante aquilo tem uma ativação adrenérgica e pode deixar o sono mais suave e a pessoa ficar acabar tendo dificuldade de iniciar o sono por conta daquele descongestionante fecha os vasos mas abre as vias aéreas as vias nasais e isso também pode acelerar a pessoa e deixar ela com dificuldade de dormir o opióides medicamentos para dor também interfere no sono pode acabar dando insônia também os estimulantes especialmente estimulantes que são de uso inadequado pessoas que usam afetaminas ou outros tipos de estimulantes que não são usados da maneira correta nos horários corretos e podem esticar o efeito dele até de noite e isso afetar o início do sono corticoides corticoides eles também o ideal é usar eles pela manhã porque eles dão um efeito de ativação na pessoa aumentam adrenalina e isso deixa a pessoa mais desperta durante o dia mas se é tomar durante a noite facilmente atrapalha o sono da pessoa também se a pessoa usa substâncias que são estimulantes como cafeína a cafeína em excesso ela pode afetar o sono sim e acabar deixando a pessoa com maior tendência de sono superficial ou uma insônia propriamente o álcool que de início ele induz o sono mas depois ele atrapalha a continuidade do sono a facilita ter despertares sono superficial insônia terminal ou a própria nicotina que a nicotina tem um efeito excitatório também e que o nicotina especialmente em doses maiores afeta o sono que causa insônia das causas mais comuns de insônia são também doenças psiquiátricas como depressão propriamente dita que causa muito a insônia terminal a ansiedade transtorno de ansiedade generalizada que causa a insônia inicial burnout que facilmente causa inicial e também fragmentação do sono a pessoa fica com a mente muito acelerada muito preocupada com as coisas todas e aí fica tendo muitos sonhos ou muitos despertares mais ao longo da noite também ou às vezes tem os dois no burnout tem insônia inicial e insônia terminal acaba tendo bastante e também temos os maus hábitos de sonhos e condições ambientais pessoas que acabam tendo muita luz no quarto vendo tablet celular coisas de luz azul tendo muitos barulhos no ambiente pessoa que come muito antes de dormir ou come pouco antes de dormir quarto muito frio quarto muito quente muitos estímulos no quarto sejam luminosos ou sonoros ou pessoa cônjuge que ronca muito no quarto por exemplo todos esses fatores ambientais também podem afetar na qualidade do sono a pessoa tá tendo uma insônia por conta de questões ambientais e hábitos do sono da pessoa maus hábitos do sono também que para isso é importante a higiene do sono para tratar a insônia como a gente viu tem que ver tanto o tipo da insônia se ela é inicial terminal sono fragmentado ou seja a manutenção do sono é tempo de sono reduzido atraso de fase de sono e também ver a causa da insônia qual que é o tipo de causa da insônia que a pessoa tá tendo antes da gente pensar nos medicamentos que a gente vai passar para o paciente por isso então tanto o paciente quanto o médico tem que levar em consideração as causas da insônia e os tipos da insônia do paciente para pensar nos medicamentos adequados porque tem medicamentos que atuam melhor no início do sono tem medicamentos são melhores para manutenção do sono tem medicamentos que vão para tratar a causa da insônia assim por diante quais são os principais medicamentos para insônia eu vou falar das classes e depois dos tipos de medicamentos as classes de medicamentos são os antidepressivos antidepressivos tricíclicos os que atuam no receptor GABA como a droga Z os que atuam no receptor GABA como os benzodiazepine o novo tipo de medicamento que é o antagonista duplo de receptor de orexina e os receptores que atuam nos receptores de melatonina bem antes de eu falar dos medicamentos propriamente dito gostaria que você escrevesse nos comentários o que que você acha sobre o tratamento da insônia você que já teve alguma insônia escreva nos comentários como é que você fez para tratar a sua insônia você tomou algum medicamento tomou algum chá fez alguma meditação se o médico passou algum medicamento ele funcionou para você não funcionou deu algum efeito colateral porque o tratamento da insônia ela é importante a insônia ela é comum ela é prevalente ela é muito comum na sociedade e muitas vezes muito maltratada muito ignorada e muito maltratada inclusive pelos médicos e bem nisso falando dos medicamentos hoje eu vou até explicar o porquê que muitas vezes as insônias são maltratadas começar pelos antidepressivos os antidepressivos a gente tem alguns que são mais específicos para tratar a insônia e outros que são mais próprios para tratar a causa primária como ser algo para tratar diretamente a ansiedade ou a depressão medicamento que é melhor propriamente para insônia é por exemplo a trazodona a trazodona tem a de liberação imediata e tem a de liberação prolongada de liberação retardada ela é um antidepressivo mas nas doses mais baixas como de 25 50 100 miligramas até 150 ela tem muito mais efeito hipnótico do que efeito antidepressivo vir à cabeça ela para tratar efeito antidepressivo é de 150 miligramas a 600 miligramas dia ou seja é um antidepressivo é um medicamento que vai em doses bem maiores mas nas doses menores como 25 50 75 100 150 miligramas ela é um bom medicamento para tratar a insônia propriamente dita e muitas vezes como a dose 150 acaba também ajudando o tratamento como da ansiedade ela é um antidepressivo que também é especialmente boa para a ansiedade porque ela faz um bloqueio alcoa-drenérgico ela diminui a resposta inadequada ao estresse da pessoa que fica muito adrenérgica durante o dia e ela acaba dando uma indução do sono e ajuda a manter o sono ela ajuda tanto na indução como na manutenção ela não é um medicamento hipnótico super potente tanto que se a pessoa tiver muita ansiedade tiver muito pilhada insônia sozinha trazodona não costuma ser suficiente para induzir o sono tá tanto que em pacientes que tem insônia muito grave de muitos anos e tem uma insônia inicial muito difícil muito grave muitas vezes eu ponho a trazodona como um medicamento para ajudar a iniciar o desaceleramento da mente e aí eu ponho o outro para induzir o sono de uma maneira mais rápida então a trazodona muitas vezes ela atua até em conjunto com outro medicamento outro medicamento que a gente utiliza também é a mitazapina é um antidepressivo também mas em doses mais mais baixas como de 15 miligramas em idoso e idoso às vezes até 7,5 miligramas 7,5 15 30 miligramas é um medicamento que ajuda muito na indução do sono tem uma vantagem boa de trazer uma indução até relativamente rápida tem a fórmula dispersível que é para absorver mais rápido e trazer uma indução de sono mais rápida a mitazapina também ele é um bom medicamento para tratamento também da ansiedade tem um probleminha a mitazapina que às vezes é usado da maneira positiva a mitazapina ela pode aumentar o apetite das pessoas isso às vezes é positivo em idoso que tá com pouco apetite aquele idoso que tá muito magrinho que tá precisando ganhar mais peso que tá precisando comer mais a mitazapina costuma ajudar a dar um apetite apetite para aquele idoso que tá precisando ganhar apetite mas às vezes para o jovem paciente jovem não necessariamente seja melhor porque pode talvez ganhar o apetite e não ser tão bom muitas vezes quando eu quero também que ela seja como um medicamento antidepressivo e um bom medicamento para o sono também e para a ansiedade eu subo em doses um pouco maiores em doses maiores ela não ativa tanto o aumento do apetite ela ainda continua sendo muito boa para a ansiedade e para o sono vira um antidepressivo verdadeiro melhor e não aumenta tanto o apetite e esse aumento do apetite não acontece em todos os pacientes temos outros antidepressivos que eles também são importantes mas muitas vezes associados a algum outro medicamento por exemplo a pessoa tem um transtorno depressivo ansioso que é a causa da ansiedade da pessoa da insônia da pessoa pessoa tem um transtorno depressivo ansioso ou um transtorno de ansiedade generalizada e a pessoa é toda ansiosa durante o dia ela vai continuar ansiosa durante a noite então tem que tratar a ansiedade dela para durante o dia para que o cérebro chegue menos ansioso a noite então por exemplo nesses casos é muito comum de eu pôr algum antidepressivo que seja bom para ansiedade como por exemplo o excitalopram ou a venlafaxina e de noite eu ponho um indutorno de sono rápido qualquer um por exemplo o Zolpidem ou vários outros como eu vou citar aqui e isso acaba ajudando a ajuda a pessoa ficar menos ansiosa global que é a causa primária da insônia do paciente e também ajuda tem algo para ter uma indução mais rápida do sono à noite então os antidepressivos tem os que são mais propriamente ligados com a indução do sono como a trazodona que é especialmente boa pelo baixos efeitos colaterais que ela traz ela é muito bem tolerada a trazodona se tem algo que ela tem positivo é a tolerabilidade dela no máximo às vezes ela dá algum uma sonolência residual pela manhã e a mirtazapina que também é muito potente muito boa mas tem também o efeito colateral da possibilidade do aumento do apetite e os outros antidepressivos que são para tratar causas primárias como a depressão ou como a a ansiedade da pessoa temos também os antidepressivos tricíclicos sendo que o mais clássico deles é a doxepina em baixas doses a doxepina é um antidepressivo tricíclico ela praticamente não é usada mais hoje em dia para tratar depressão mas ela em baixas doses como de 3 a 6 miligramas ela é um potente medicamento para ajudar a induzir o sono e a manter o sono então ele é um excelente medicamento aprovado como medicamento indutor do sono e mantendor do sono a doxepina em baixas doses e em baixas doses ela não causa maiores efeitos colaterais típicos dos tricíclicos como boca seca constipação aumento do apetite por doces etc temos também um outro que é de uso bem comum no dia a dia que é a mitriptilina a mitriptilina é um antidepressivo que também induz o sono ele é especialmente bom quando o paciente tem dores se o paciente tem algum tipo de dor e que dor de cabeça dor muscular dor na coluna dor neuropática etc a a mitriptilina ela é especialmente boa para ajudar tanto no sono quanto nas dores são outros antidepressivos só que da classe dos tricíclicos que também tem a opção de tratamento da insônia especialmente em melhor a mais indicada para insônia é a doxepina que no Brasil encontra ela somente manipulada tem que o médico prescrever a dose que ele vai preconizar normalmente é de baixas doses 2mg 3mg 6mg por exemplo e a mitriptilina que a gente pode usar ela de doses baixas também como de 10mg 12,5mg 25mg e ela é especialmente boa caso tenha dores também temos os medicamentos anticonvulsivantes medicamentos que atuam também no receptor GABA os anticonvulsivantes que atuam no receptor GABA temos como a pregabalina e a gabapentina a pregabalina e a gabapentina ambos atuam também da mesma maneira no receptor GABA elas tem um efeito de relaxamento muscular de indução do sono e redução da ansiedade então ela atua em várias frentes ela ajuda a reduzir a ansiedade do paciente a pregabalina ela ajuda a relaxar a musculatura e ela também pode ajudar a trazer uma leve indução do sono eu especialmente gosto muito de usar a trazodona e a pregabalina como medicamentos para preparar o terreno do sono do paciente especialmente aquelas insônias doenças são muito graves a pessoa já tem muitos anos que ela não dorme aquela mente muito acelerada vai chegando perto da hora de dormir a pessoa já começa a pensar não vou dormir não vou dormir não vou dormir e aí ela não dorme mesmo tanto a trazodona quanto a pregabalina elas são boas para já reduzir a ansiedade dos pensamentos para reduzir aquele fluxo de pensamentos acelerados e daí trazendo uma leve indução de sono e às vezes é necessário algum indutor de sono rápido como por exemplo das drogas Z que também atuam no receptor GABA mas trazem um podem trazer uma indução rápida de sono aqueles medicamentos de ação mais rápida por exemplo medicamentos que atuam no receptor GABA são as drogas Z porque ela tem o Z no nome delas como o zolpidem e a ex-zopiclona tinha também a zopiclona mas ela é cada vez menos utilizada hoje em dia já que tem a ex-zopiclona o zolpidem ele tem diferentes apresentações tem o zolpidem normal de 10mg que é o mais clássico de todos tem o zolpidem sublingual ou dispersível que é de ação super rápida e não causa retardo do início do sono por causa do alimento no estômago e tem o zolpidem de liberação prolongada que é para esticar o efeito dele porque o zolpidem sozinho ele tem um efeito mais ou menos de umas quatro cinco horas quando muito então se a pessoa tem insônia inicial e terminal ela pode às vezes não ter tanto benefício no zolpidem normal por exemplo se a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono ela toma o zolpidem e ele vai demorar mais ou menos uns 15 a 30 minutos para fazer efeito às vezes a pessoa fica tão pilhada que o remédio não vai fazer efeito e aquela pilha de que ele não vai fazer o efeito dificulta que o remédio faça efeito mesmo ou se a pessoa tem insônia inicial e terminal às vezes ela toma dorme passa quatro horas acorda então passa o efeito do remédio a pessoa acaba acordando então para isso criaram apresentações diferentes do zolpidem os zolpidem sublingual você põe ele debaixo da língua assim em cinco minutos no máximo a pessoa já tá tendo sono e indo dormir às vezes menos ainda do que isso então ele é muito bom para trazer uma indução super rápida do sono eu gosto muito desse paciente para os pacientes preparei o terreno por exemplo com a trazodona ou a pregabalina ou ambas juntas aí depois põe o zolpidem sublingual e eu uso o zolpidem sublingual esse sim traz uma indução rápida do sono para que a pessoa vá rápido dormir ou se a pessoa tem uma insônia que é insônia terminal que ela fica acordando ao longo da noite ou ela acorda e depois não volta mais dormir costuma passar o zolpidem de liberação prolongada que é o zolpidem CR esse tem uma dose de 6,25 miligramas ou 12,5 miligramas que aí ele dura mais dura normalmente umas seis horas pelo menos o efeito dele que é a pessoa que conseguiu dormir pelo menos seis horas contínuas já tá um mínimo suficiente a ex-zopiclona ela é de uma duração mais prolongada ela ajuda ela não tem uma ação tão rápida mas ela é de uma ação mais prolongada então a pessoa que tá tendo dificuldade de manter o sono ou acorda rápido demais ela é melhor ela tem um pouco mais de sonolência residual pela manhã mas ela é melhor no quesito até de relaxamento muscular e de uma manutenção do sono um pouco mais profundo e duradouro então são as características diferentes das drogas outros medicamentos utilizados também no receptor benzodiazepine no receptor gaba olha o receptor gaba eu falei dos anticonvulsivantes que é a pregabalina e a gabapentina das drogas ex que nem o zolpidem e a o Zona e temos também os benzodiazepine os clássicos benzodiazepine como o clonazepam o alprazolam e o flurazepam os benzodiazepine infelizmente eles são os mais utilizados de todos mas normalmente eles não são os melhores medicamentos porque é comum do paciente com insônia chegar no clínico geral ou um cardio dizer que tá com dificuldade de dormir tá com insônia na verdade ele tá com um transtorno de ansiedade generalizada ele tá tendo um pânico ou tá tendo uma depressão o médico ele ouve só a queixa não tô dando conta de dormir e aí passa só o remédio de dormir e aí por um tempo ele funciona mas depois ele para de funcionar e você vai precisando de doses cada vez maiores e aí vai gerando a dependência e aí sim gera o problema porque a causa raiz não foi tratada a pessoa não recebeu antidepressivo para tratar a ansiedade dela ela não recebeu antidepressivo para tratar a depressão dela e aí se ela não recebe o medicamento que trata a raiz do problema ela tá recebendo só um sintomático o problema ainda tá lá e a a pessoa tá só tomando um apaga-fogo e esse apaga-fogo ele funciona por um tempo mas depois acaba não funcionando mais e a pessoa precisando de doses cada vez maiores e esses bens de adepínio são tarja preta esses tem risco sim de causar dependência mas eles podem ser utilizados sim especialmente no início de esse tratamento quando por exemplo algum antidepressivo ainda vai demorar a fazer efeito a pessoa tá tendo pânico ela tá dormindo que ela tá toda hora ficando assustada ou tá tendo aquelas mioclonias do sono que ela dá aqueles espasmos o clonazepam é ótimo para isso ele é indicado para quando a pessoa tá tendo pânico ele tá indicado para quando a pessoa tá tendo crise de ansiedade quando a pessoa tá tendo um tratamento de mioclonias e ele funciona logo no primeiro dia que a pessoa toma ele ele funciona logo de imediato já os antidepressivos eles são os tratamentos corretos mas eles vão demorar três quatro semanas para fazer efeito então e pode o antidepressivo sozinho ele pode até mesmo piorar o quadro no início às vezes pessoa tá ansiosa toma lá um excitalopran e de início a ansiedade dela até piora e a pessoa ainda vai ficar tendo insônia ainda por muito tempo até que o problema vai começar a ser resolvido então pode-se utilizar sim o clonazepam o famoso Ribotril em gotas ou em comprimidos especialmente no início de um tratamento de um quadro de uma ansiedade ou de uma depressão clonazepam tem uma característica que ele tem uma meia-vida mais longa então ele funciona bem para induzir especialmente o gotas ele atua ele entra em ação mais rápido e ele dura mais ou menos umas oito horas de efeito que é a meia-vida dele já o alprazolam esse tem apenas em comprimidos e ele funciona mesmo em comprimido ele funciona bem rápido ele tem um processo de indução de sono até melhor do que o clonazepam ele tem um processo de indução de sono maior do que o clonazepam só que ele tem uma meia-vida mais curta ele dura mais ou menos umas quatro horas aí então ele é especialmente bom naquelas insônias iniciais que a pessoa tem muita dificuldade inicial ao sono o flurazepam o flurazepam ele não é muito mais utilizado hoje em dia mas ele ainda é em alguns fluxogramas de tratamento de insônia temporário de maneira temporária para usar para quando a gente precisa de benzo diazepínicos ele também entra no tratamento e ele é bom tanto para o início como para a manutenção bom esses são os benzo diazepínicos que também atuam no receptor gaba como clonazepam alprazolam clurazepam tem também o bramazepam mas o bramazepam ele não é tão hipnótico ele também pode ser usado mas cada vez menos temos medicamentos novos como os antagonistas duplos do receptor de orexina esse ainda não chegou no Brasil está a vias de chegar mas o que que ele faz a orexina é um neurotransmissor que desperta o cérebro ela ativa o cérebro e faz a pessoa ficar em vigília ela fica acordada e quando a gente antagoniza a orexina a gente se opõe a atividade da orexina a gente inibe essa atividade de ativação do despertar e esse medicamento é o surovexante o surovexante ele atua no receptor de orexina 1 e 2 por isso que é um antagonista duplo antagonista duplo é porque ele atua no receptor 1 e 2 da orexina com isso ele inibe a ativação cerebral ele é especialmente bom para aquela pessoa que fica com o sono superficial aquele sono leve que qualquer coisa tá desperta qualquer coisa ela acorda acorda várias vezes ao longo da noite tem muitos micro despertares uma dificuldade em entrar em estado de sono mais profundo ele é indicado tanto para insônia inicial quanto terminal quanto da fragmentação do sono e ele é muito bom e um dos poucos efeitos colaterais que ele tem às vezes é um pouco de sonolência pela manhã que ele tem uma meia-vida um pouquinho maior mais ou menos umas 8 10 horas mas ele é um excelente medicamento para tratamento da insônia é uma pena que ele ainda não chegou aqui no Brasil mas em breve chegará e a gente terá ele no arsenal como medicamento de pouquíssimos efeitos colaterais e que atua diretamente na via que deixa o cérebro ficar acordado e tem os medicamentos que atuam no receptor de melatonina os medicamentos que atuam nos receptores de melatonina temos a própria melatonina em si mas a melatonina em si a gente tem que que pôr ela no seu devido lugar ela ajuda a demarcar horário de início de sono ela é especialmente boa para aquela pessoa que tem dificuldade de ter um horário de início de sono quando é uma insônia leve suave que a pessoa só tem uma leve dificuldade para pegar no sono ela acaba funcionando a melatonina mas tem que ser umas doses relativamente adequadas mais ou menos uns 5mg 3 5mg de melatonina se a pessoa tem uma insônia moderada a grave a melatonina sozinha é muito fraca tá porque ela é especialmente boa para transtorno de alteração de fase de sono é aquela pessoa que começa a dormir muito tarde e ela não dá para dormir muito tarde ela tem que dormir mais cedo e ela não tem uma regra ela é desregrada para a hora de início de sono a melatonina é boa para isso mas não que ela tenha dificuldade propriamente não quer ter uma insônia que deita na cama e não durma de jeito nenhum já tem a raumeteona a raumeteona também ela atua como demarcador de horário de início de sono mas ela consegue também induzir o início do sono ela é mais potente importante que é a melatonina para indução do início de sono ela é especialmente boa no sentido daquela pessoa que só tem um problema no início do sono problema da indução do sono e ela é boa no sentido de não deixar efeitos residuais de sonorência pela manhã é a raumeteona a raumeteona também atua nas vias de receptor de melatonina e o bom que a via de receptor de melatonina ajuda a regularizar tanto o ciclo sono vigília tanto a hora de ir dormir quanto a hora de acordar e nesse ponto da regularização do horário de dormir de acordar os medicamentos que atuam nas vias melatoninésticas são especialmente bons tanto a melatonina e especialmente a raumeteona esses são os principais medicamentos para o tratamento do sono não são um único tem outros mas também mas são os principais que tem aqui no Brasil outros que ainda vão de alguns que são grandes promessas vão chegar aqui no Brasil que fazem parte do arsenal e sempre muito importante lembrar da causa da insônia da pessoa porque é extremamente importante ver a causa da insônia da pessoa para que ela não fique tratando apenas como sintomático não apenas tomando por exemplo o rivotril à noite para dormir e isso é um tratamento muito raso e muitas vezes muito ruim muito que é um tratamento inadequado da insônia da pessoa se você gostou desse vídeo dê aquele like dê aquele jóia e compartilhe compartilhe com o máximo de pessoas possível manda o link desse vídeo para uma pessoa que tenha insônia aquela pessoa que você conhece que tem uma insônia que tá lá arrastado não tá dormindo bem ou às vezes já tá tomando algum remédio já não tá ficando com um tratamento adequado ver que a qualidade do sono não tá adequada que a pessoa ainda não fica bem durante o dia envia o link para essa pessoa porque ela provavelmente vai ter algum benefício ela vai entender mais sobre a insônia dela sobre o tratamento da insônia dela e vai ter mais chances de conversar com o seu médico para um tratamento mais adequado da insônia e dê essa força aí para o canal galera pois o conhecimento que aqui a gente compartilha com vocês de vocês ele é um conhecimento embasado científico e acessível de uma maneira que todo mundo possa compreender a linguagem médica os conceitos médicos para que possa virar algo prático na vida de vocês e sempre digo que compartilhe conhecimento pois conhecimento quanto mais compartilhar melhor para todos um abraço até mais